Vou tirar uma música aqui, né, de ouvido aqui e aproveitar e fazer esse videozinho aí que muita gente ainda tem dúvidas nisso. Vamos lá, ó. Ó, introdução. É, só sustenido menor, Fá sustenido maior e Mi maior. Ó. Ó, o começo dela aqui, ó. Ó, B maior, Fá sustenido com Si bem bom baixo, uma clássica, é, convenção. Depois vai pra Fá sustenido maior, Mi maior, mesmo convenção, só que de Mi maior pra Dó sustenido menor, né. Aqui, que faz um Si com, é, Si com, R sustenido no baixo, né, Si ou, Si com, Mi bemal no baixo. Cai em Dó sustenido menor. E aí, Fá sustenido maior, vai preparar pra Si de novo. Mesma coisa. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui vai pra Lá maior, né. Mi maior, Fá sustenido menor, né, vai pra Si. Não, vai pra, Sol sustenido menor, né, relativo de Si maior. Mi maior, Si maior, Fá sustenido maior, aqui. Aqui aqui, ó, do A sustenido menor, E, 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 E. Mi maior, Si, Fá sustenido menor, E, 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 E. Resumindo aqui, você tem que ter só alguns acordes em mente, né, na sua memória auditiva, né, memória musical, tá? Senão você vai ficar perdido. Por exemplo, aqui eu falei que no começo da música aqui, ó, si, isso aqui é uma cadência característica bem, é, como é que fala? Bem comum, né, em muitas músicas. E depois vai pra outra cadência aqui, né, sol, seno e no e no, mi maior, si, maior, e fa, seno e no maior. É a famosa cadência aqui do sertanejo, né, sertanejo universitário. Então é isso aí, valeu, valeu, galera.